A justiça condenou a 33 anos de prisão o homem que matou e colocou fogo no corpo da filha de 5 anos após ela fazer xixi no chão. O caso aconteceu em janeiro, na cidade de Monte Santo de Minas. 33 anos. Não tinha que ser dobrado. Esse cara não podia tomar nem ver o sol. Essa é a minha opinião. Pouco demais. Agora eu pergunto, antes de chamar a matéria. Ele ficará, ele vai ficar 33 anos preso? Hã? Põe no ar. Segundo o Ministério Público, Adrian Juliano Martins Herculano, de 21 anos, foi condenado a 33 anos de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado e majorado, além de ocultação e vilipêndio. Tratar com desprezo e sem o devido respeito o cadáver ou suas cinzas. O crime aconteceu no dia 12 de janeiro. Cinco dias depois, o condenado se apresentou à polícia e confessou. O homem contou que após uma briga, saiu da casa da atual companheira e foi pra casa dele com a filha. Nervoso, viu a criança fazer xixi por duas vezes e na terceira, pra, segundo ele, tentar corrigi-la, deu um soco na cabeça da menina que bateu com a cabeça no chão. Ainda segundo a polícia, o homem disse que tentou reanimar a vítima, mas percebeu que ela já havia morrido. Então ele decidiu pegar as roupas dela, embrulhar o corpo e ir até uma mata. Pegou uma carona. Em seguida, atirou o fogo. O investigado indicou a localização exata aos policiais e a equipe encontrou o corpo da criança parcialmente queimado em avançado estado de decomposição embaixo de alguns galhos e folhas, usados pra escondê-lo. O homem ainda disse pra polícia que foi pra São Paulo, mas retornou para Monte Santo de Minas e ligou para a advogada. Na noite do dia 17 de janeiro, a polícia civil prendeu o pai da criança na casa da irmã em São Sebastião do Paraíso. Ele foi liberado após ter prestado depoimento por não se tratar de flagrante. Ainda segundo a polícia, desde dezembro de 2022, a menina tinha a guarda repassada para o pai, que aos 13 anos já tinha passagens policiais e cumpria a pena por tráfico de drogas. Ainda segundo a polícia, a mãe da criança também era usuária de drogas. A atual companheira do suspeito foi presa, levada para o presídio de Guaranés e pode responder por participação no homicídio. A pergunta que não quer calar. 33 anos. É um cara desse, mata um anjinho da guarda, filha dele. Aí ele vai pra São Paulo, volta dias depois, sabendo que sairia do flagrante. Aí ele pega 33 anos de cadeia. Ah, né, meu irmão, não pode dar mal.